E aí Alô, Baixada Santista, a Ação em Reação chegando pela sua Santa Cecília TV. Um prazer muito grande em contar com a sua audiência nesta terça-feira ao vivo, falando para os nove municípios da Baixada Santista e convidando você desde já a participar do nosso programa. 3224-7017, 3224-2944. No programa de hoje, neste primeiro bloco, a presença do doutor Clemente. Boa tarde, Clemente. Obrigado por vir ao programa. Boa tarde, Augusto. Boa tarde, nosso telespectador. Clemente, nós estamos falando antes de começar o programa de algumas das doenças que mais afligem o ser humano e uma delas é a obesidade. A gente percebe os números e nós falamos aqui recentemente da obesidade infantil, o que acaba surpreendendo dos números que nos apresentam, não só no Brasil, mas em todo o mundo, principalmente nos Estados Unidos. Me parece que os Estados Unidos foram eleitos o país dos gordinhos, não é isso? 70% da população americana está acima do peso. E no Brasil não está tão diferente, não. Saiu uma estatística essa semana aí, 59, qualquer coisa por cento, quer dizer, quase 60% dos brasileiros estão acima do peso. Quer dizer, não é propriamente um obeso, mas quase 60% acima do peso. Então você vê que significado isso tem. É um recado para a gente, né? É verdade. Porque nós já comentamos algumas vezes aqui a complicação desse aumento de peso. Quase todas as pessoas que têm aumento de peso acabam tendo hipertensão. E possivelmente diabetes. E possivelmente diabetes. E quanto maior a idade, maior é o risco dele ser hipertenso, maior o risco dele ser diabético e, consequentemente, maior o risco de ter um infarto e também maior o risco de ter um derrame cerebral. Quer dizer, parece que é um probleminha pequenininho, mas ele acaba atingindo um monte de áreas você pega a periferia mesmo, vai e fala, ah, mas e só isso? Se esse cara tem obesidade, o colesterol costuma estar alto, vai ter problema de circulação periférica também. Porque a gente vê aqui na fisioterapia da Unisanta, casos e mais casos, começa no dedinho, né, amputa o dedinho, depois vai, é impressionante como a pessoa acaba em pouco tempo, às vezes sem um membro. Exatamente. É, é o típico, vamos dizer assim, diabético. Ele começa a ter problema circulatório, dá aquilo que nós chamamos de gangrena. A gangrena, nada mais, nada menos, é uma necrose daquele tecido por falta de irrigação. Ou seja, o vaso entope, não chega o alimento até lá, né, a oxigenação do sangue e, consequentemente, aquela área morre e ela tem que ser amputada para evitar uma infecção que pode ser generalizada depois. Clemente, deixa eu fazer um parênteses nisso que você está falando. O Fausto Silva fez uma cirurgia como redução de peso, mas, na verdade, foi a reversão da diabetes. Tem um cirurgião em Goiânia, né, que ele desenvolveu uma técnica onde ele faz com que o organismo produza, ele inverte alguns, um sistema onde ele consegue fazer com que o organismo produza enzimas que vão eliminar com a diabetes. Quer dizer, cada vez mais, a medicina também vai encontrando caminhos. Medicina parece a água, né, vai buscando caminhos para solucionar, na verdade, os hábitos ruins que nós temos, né? É, na verdade, a cirurgia dele, ele é uma derivação, que a gente chama, na linguagem médica, derivação. Ele é uma, ou seja, uma derivação gastrointestinal. Ele altera o fluxo alimentar que vai para, por exemplo, estômago, duodeno, intestino delgado, intestino grosso, ele põe uma alça ali e, com isso, você reduz o peso. O caso do fóssil, todo mundo vê claramente o quanto isso reduz o peso. E a produção de insulina, que é produzida no pâncreas. A insulina é um hormônio produzido no pâncreas. Que era prejudicado, né? Quer dizer, ele não produzia. E tem duas vantagens. Quer dizer, de certa forma, ela passa a atuar mais eficientemente. Ao mesmo tempo, ele diminuiu o peso, facilita a ação da insulina. Porque o que acontece com o diabético? Normalmente, ele é gordinho, quer dizer, não obrigatoriamente. Você pode ter o diabetes juvenil, infantil. A criança pequenininha, magrinha. E, na verdade, ela é. Mas aí é um problema genético. Ele pode ser, como adulto, ele pode ser magro. Mas o diabetes tipo 2, que é o principal e acontece na vida adulta, em geral, está associado ao gordinho. A insulina, ela não consegue ser produzida em quantidade suficiente para eliminar o açúcar do sangue. Por quê? A área corporal da pessoa é muito maior. Você imagina um magro, você imagina um cara de 60 quilos, 70 quilos e um cara de 100, 120. Com certeza. Então, você precisa ter muito mais insulina para atuar nessa glicose, nesse açúcar que está no sangue. Como a área corporal aumentou, ele não consegue, ela não consegue dar conta de produção. E aí o pâncreas fica insuficiente e esse acúmulo de açúcar no sangue nós chamamos de diabetes, né? É glicemia aumentada. Agora, essa cirurgia foi contestada agora, já não, não mais, né? Ela ainda não foi aceita pela comunidade médica, mas eu acho que é uma puta bobagem, né? Está dando certo, quer dizer, não só o falso, como centenas de pessoas fizeram isso. É que fica assim, todo mundo lá, com o pé lá, eu tucar e tal. E às vezes há uma crítica que eu acho que poderia ser um pouco mais light, mas até descobri. Nós já comentamos aqui também como foi da úlcera. Eu aprendi na escola, é um negócio até meio cômico, na minha época de faculdade ainda, eu não sou tão velho assim, mas na minha época de faculdade, nós aprendimos que a úlcera acontecia por uma hiperacidez gástrica. Então, ou seja, o estômago produzia mais ácido clorídrico do que deveria produzir para deteriorar, para fragmentar os alimentos. Então, por isso que acontecia a úlcera. A gente aprendeu isso, foram feitas centenas, ou em nível Brasil e mundo, milhares e milhares de cirurgias, cortando o estômago do cara, fazendo uma gastrectomia, para que diminuísse a produção de ácido clorídrico, para melhorar a úlcera. Depois tinha outros métodos que cortavam o nervo, um negócio chamado vagectomia. Cortavam o nervo para diminuir a secreção gástrica do estômago, para que ele não tivesse úlcera. Aí, 15, 20 anos depois, um cientista sauliano falou, não, tudo bobagem, isso é uma bactéria. O Helicobacter pylori. Aí os caras... Não, foi apresentado isso num congresso, Augusto. Já pensou tudo? É até bonito. Todo mundo cortando, todo mundo descobrindo que era uma bactéria. Foi apresentado isso num congresso, ele foi humilhado no congresso. O cara foi humilhado no congresso. Tipo, goiabão, o cara tá passando bem, tal, louco e tal. O que ele fez? Falou assim, não, pera lá, eu vou provar isso aí. Ele fez um coquetel, ele mesmo tomou o coquetel, ele bebeu esse coquetel e pegou a úlcera, evidentemente. Esse coquetel tinha o Helicobacter. E ele ficou com úlcera, só para provar que o negócio era assim. Aí não tinha muito. Aí passaram, opa, vamos fazer testes em outros locais e chegaram à conclusão, não, o cara tinha razão. Aí o cara fica famoso. Mas no primeiro momento ele é crucificado por conta de uma verdade. Como foi... Mas esse caso do médico, agora tá me fugindo o nome dele, inclusive a Folha de São Paulo fez uma matéria criticando e trazendo algumas pessoas que tinham tido problema. É lógico que num primeiro momento ele sofreu muitas críticas, né? Mas depois me parece que independente dos riscos de uma cirurgia, e toda cirurgia tem risco, né? Mas independente dos riscos de uma cirurgia, essa inversão acho que é uma novidade que vai ao longo do tempo se fixar. Vai. Talvez você tenha algumas pequenas variações no tipo de cirurgia, né? Mas acaba sendo importante. Como a bariátrica, eu tava lendo essa semana um novo artigo que saiu aí, dizendo que apesar de todas as críticas da cirurgia bariátrica, né? A morbidade não tem nada a ver com mortalidade, né? A mortalidade morreu. Morbidade são efeitos decorrentes, secundários decorrentes da cirurgia. Que na realidade, apesar da mortalidade existir ainda, da morbidade ser relativamente frequente, o benefício que traz é extremamente maior. Ou seja, calcular custo-benefício, tem que fazer a bariátrica mesmo, porque morre muito menos gente e tem muito menos problema secundário pós-cirurgia do que se ele deixar e ficar obeso, que nós sabemos que o risco de infarto é grande, de AVC é grande, ele fica hipertenso, ele fica não produtivo, enfim, socialmente deslocado e uma série de complicações psicológicas. É, a obesidade mórbida, ela acaba talvez trazendo um impacto na qualidade de vida impressionante, não só para ele, mas para aqueles que estão ao redor, porque os cuidadores também sofrem, né? E às vezes com a cirurgia existe o seu risco, mas os efeitos positivos vão ser sempre maiores, né? É, e o número de cirurgias tem sido muito grande, cada um inventa um certo método, mas ao longo do tempo vai sendo fixado dois ou três métodos. Agora, Clemente, como é que funciona isso? O médico desenvolve um método, ele tem que publicar esse método? Como é que funciona esse... Não obrigatoriamente ele teria que publicar, mas acontece que as sociedades médicas passam a, vamos dizer, em algum momento se acontecer o... Ah, é uma emergência, o Clemente vai atender uma emergência no ar... Alguém pedindo um exame para o Clemente? É. E o Clemente que vai para um prédio novo, né, Clemente? Quando é que você vai para o prédio novo agora? Eu acho que em julho, mais ou menos. Julho? É. Em julho o Clemente vai... Pode deixar, não tem problema, mas se não pode acontecer, a gente tem que ajudar. Nossa, telespectador, hoje eu me desliguei mesmo. Não, imagina. Mas então, Augusto... Ele não necessariamente tem que publicar. Ele não tem, mas tem. Sim, porque, sim, não existe uma obrigatoriedade para a publicação. Mas acontece que se acontecer um problema com o paciente, alguém vai dizer, ó, por causa daquela cirurgia nova. Aí vem a sociedade médica e corre atrás do cara. Então, é melhor que ele apresente isso num congresso e, de certa forma, discuta esses itens. Nós temos, eu não vou citar nome, mas nós temos, inclusive, essa semana, a publicação de um artigo de um colega nosso aqui que faz cirurgia plástica e uma novidade que ele descobriu aí. Então, ele mencionou o negócio, vai apresentar, nem apresentou no congresso. Vai apresentar no congresso aqui, mas mencionou isso, saiu na Folha de São Paulo e já um monte de gente já... Alguns, não, acho que vai ser legal, outros, não, não, isso é horrível e tal. Olha só. Ou seja, você tem adeptos... A favor e contra. E muitos contra, né? Sobretudo aqueles que não conhecem ainda detalhe do método. E, possivelmente, a coisa é menos ruim, mesmo que tenha complicação, do que aquilo que as pessoas estão criticando. É porque o outro já viveu aquilo, já experimentou em dezenas de pacientes e sabe que o risco é menor. Mas, num primeiro momento, dá um impacto extremamente ruim, como se aquilo fosse um processo. Mas, eu me recordo dessa cirurgia da diabetes. O doutor Wilson Bueno, numa ocasião, conversando comigo, ele disse assim... Isso há uns dois anos atrás já. Ele disse assim, olha, eu estive num congresso de cirurgiões e vem uma novidade aí. Vem a cirurgia que reverte o diabetes. Eu falei, reverte o diabetes? Eu não conhecia, né? E disse que já tinha tido algumas críticas. Mas ele estava até empenhado em conhecer melhor, ele que é cirurgião, para poder aplicar aqui na Baixada Santista. Quer dizer, o médico apresentou isso num congresso e a partir daí é o que você falou, né? Aos prós e contras. Isso vai existir. Nós estamos falando uma cirurgia ou estética ou essa cirurgia aí, mas a gente pode estender isso para tudo, né? Para as várias áreas da medicina. Sempre num primeiro momento, quando você publica alguma coisa, quando você discute, seja para o intestino, seja para o fígado, seja para o pâncreas, seja para qualquer pulmão, por exemplo. Por exemplo, mama mesmo. Mama, você tem a... Se você pegar até 20 anos atrás, tinha um câncer mastectomia. Arrancava a mama inteirinha da mulher. E não só a mama, o peitoral, esse músculo peitoral. Tanto é que o câncer de mama proporciona à mulher que teve câncer de mama a possibilidade, uma possibilidade naturalmente que as mulheres não querem, mas é facultado a elas a ser portadora de necessidade especial. Ela pode ter a carteirinha em razão dessa retirada do músculo, o que cria dificuldade, por exemplo, para dirigir um carro.